Olá amigos e amigas eleitoras, um grande abraço a todos vocês. Eu quero aqui mais uma vez perguntar para vocês, a cidade está boa? O estado está bom? Conta para mim. Entre em contato conosco, Gilma Couto, no Facebook, Gilma Couto no Instagram, 91121818, eu quero ouvir você, eu quero conversar com você para saber como é que está o nosso estado. Se os parlamentares que você colocou lá, que estão mais uma vez pedindo voto para vocês, e alguns inclusive cometendo estelionato eleitoral, dizendo que são fichas limpas, estão aí mais uma vez querendo morder o seu voto, enganar a sua família, enganar a nossa população. Não dá para mais ser enganado, até porque todos os dias nós estamos aí sofrendo com a enganação desses políticos. Vamos fazer o seguinte, a hora é de mudança. 80% dos amazonenses querem mudança. E você, quer o quê? Quer ficar com os mesmos? É certamente que não. Vamos mudar. A hora é essa. Gilmar Couto, 1717, no dia 5 de outubro, vote para deputado federal. Educação contra a corrupção. Pense nisso. No dia 5 de outubro, vote 1717. Gilmar Couto, deputado federal. Educação contra a corrupção. Pense nisso. Educação contra a corrupção. Educação contra a corrupção.